Seja bem-vindo ao canal de notícias do Flamengo. Neste vídeo, vamos trazer a análise do zagueiro Fabrício Bruno sobre a derrota do Flamengo na Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle. Fabrício destaca a importância de aguentar as críticas e trabalhar duro para assimilar as ideias do novo técnico Vitor Pereira, que enfrenta muitas decisões e pouco tempo para treinar. Além disso, o zagueiro ressalta que, em apenas 40 dias, o Flamengo disputou três finais, o que demonstra a grande demanda de jogos e o pouco tempo para treinar. Mas, apesar disso, a equipe está assimilando bem as ideias do técnico e tem a chance de virar a página no próximo jogo, um clássico. Aqui no canal de notícias do Flamengo, você fica por dentro de todas as novidades e análises sobre o Mengão. Não perca mais nenhum conteúdo e inscreva-se no canal agora mesmo.